Música Vai começar o carnaval, sexta-feira, dia da libertação A passar pela sabasse, o cortejo do queijo, um beijo Vai começar o carnaval, sexta-feira, dia da libertação A passar pela sabasse, o cortejo do queijo, um beijo Venha me beijar, laia 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 O amor é ficar sem fôlego O amor é descobrir novas potencialidades Nas pessoas que nós já conhecemos O amor é aceitar quem nós não conhecemos Beije, ame, ame, beije Nós somos os filhos do meio da história Eu te amo, me beije Música Me beijar, a passar pela sabasse, a passar pela sabasse Não há, não há, não há, não há Música Obrigada.